Olá, mais um programa, nosso Papo de Mãe está no ar, aqui na Plena TV. Basta chegar à estação mais fria do ano, que começam os resfriados, o dor, cansaço e as crianças que têm um sistema imunológico mais sensível são mais afetadas, deixando os pais mais aflitos. Você sabe a diferença entre gripe e resfriado? Hoje iremos falar sobre todas as doenças que são acometidas no inverno e, para falar sobre isso, convidei a pediatra pneumologista Daniela Lourenço. Quais são as doenças respiratórias mais frequentes no inverno? No inverno, a gente vê que as crianças são mais afetadas da parte respiratória. As doenças respiratórias mais frequentes, a gente pode se dividir assim, as asias aéreas superiores e as asias aéreas inferiores. Das asias aéreas inferiores, as mais frequentes são bronquites, bronquiolite, pneumonia e a própria asma, que é a doença mais comum, que acomete 20% das crianças. Já das asias aéreas superiores, as mais comuns, como você mesmo já disse, é gripe, o resfriado comum e também temos as otites, amigdalites, sinusites. Essas são as doenças que mais afetam as crianças nesse período. E por que no inverno? Por que no inverno? Muitas mães perguntam, ah, é só chegar o inverno que tudo piora, tudo complica. Por que complica? Porque nós temos a cultura de ficar muito pertinho, muito aconchegado, em aglomerados. Então, esse fato de ficarmos todos em ambientes muito fechados, pouco arejados, facilita a disseminação dos vírus e das bactérias, que são as principais causadoras dessas doenças respiratórias. E qual a causa dessas doenças? Como, né, disse agora, seria mesmo os vírus, que são os principais, responsáveis por 90% dessas doenças, e algumas delas as bactérias. Tem dica para prevenir essas doenças respiratórias? Com certeza. As principais formas de prevenir essas doenças seria a uma alimentação saudável, a ingestão de bastante líquido, no caso das infecções das vias aéreas superiores, a lavagem nasal com soro fisiológico, também manter a vacinação em dia, principalmente nesse período da vacina contra a gripe, que seria contra a influenza, e também a gente sempre orientar a mãe, evitar esses locaizinhos fechados, evitar, porque muitas crianças que frequentam creches, por exemplo, são pior, são mais afetadas nesse período, porque ficam muito fechados em ambientes que não são ventilados, e aí, com o inverno, uma pertinho da outra, acaba transmitindo esse vírus e essas infecções bacterianas. Quando levar a criança à emergência? Então, muitas vezes, logo que começa, a mãe já fica assustada, já quer levar para a emergência. O que a gente aconselha é que, no caso, por exemplo, de um resfriado, está iniciando um espirro, uma obstrução nasal, que são os principais sintomas de um resfriado comum, se tiver febre, febre baixa, a mãe deve aguardar pelo menos 48 horas, para poder ver se vai evoluir. Caso não evolua, às vezes é só uma gripe, uma coisa passageira que vai passar dentro de 5 dias. Se persistir os sintomas, febre alta por mais de 48 horas, aí sim, deve-se procurar uma emergência para poder examinar, para poder ver se tem mais alguma coisa além desse resfriado. Por exemplo, uma amigdalite, uma otite, uma pneumonia, que os resfriados podem complicar com esses tipos de patologia. Porém, naqueles casos, já uma infecção da via aérea inferior, uma crise de asma, que a criança está cansada, com falta de ar, dificuldade respiratória aguda, aí não se deve esperar, deve-se procurar a emergência o mais rápido possível, pois a criança pode entrar em uma insuficiência respiratória aguda. No próximo bloco, iremos conversar mais sobre as doenças respiratórias no inverno. Fique aí, não sai daí! Música